Música Estou a cumprir uma pena Que crie-me não como ti Estou a cumprir uma pena Que crie-me não como ti E o que mais me condena A viver longe de ti E o que mais me condena A viver longe de ti Dizem que o choro que tira As penas ao coração Dizem que o choro que tira E as penas ao coração Já chorei O anafio E as penas ao coração Já chorei O anafio E as penas ao coração Eu comentei O anafio